O Atitude BR está de volta. E nós estamos tendo uma discussão bem interessante hoje. A aproximação e interação entre concorrentes. É, na verdade, essa atitude de sair de trás dos seus próprios muros para dialogar com os concorrentes e criar novas redes é extremamente inovadora e moderna. E o que será que o Mauro Miyaguchi, consultor de empresas e do Atitude BR, pensa a respeito? Bom, Tiago, eu costumo dizer que os empreendedores, eles geralmente preferem trabalhar sozinhos. Mas eles sempre estão atentos a uma boa oportunidade de parceria. É o caso da questão do associativismo. Logicamente, existem mercados no qual o associativismo é um mal necessário para que você consiga não só se destacar no mercado, mas também permanecer no mercado. E existem outros casos que a oportunidade de crescimento na questão do associativismo é muito grande. Mas o importante é sempre destacar que o empreendedor, ele sempre está aberto a fazer essas novas parcerias e sempre está aberto a essas oportunidades que existem no mercado. Uma das coisas que mais foi falado e foi destacado nos cases apresentados é a questão da informação. Ou seja, a informação hoje é poder. Ou seja, as empresas sempre buscam ter informações para conseguir tomar as decisões necessárias. E no caso do associativismo, como isso é centralizado e é distribuído para todos os associados, isso fica muito mais fácil, fica muito mais rápido para que o empreendedor possa tomar a decisão necessária. Mais importante do que você ter a informação na mão é você utilizá-la. Porque senão você acaba tendo muita informação e não usando ou não utilizando essas informações para a tomada de decisões. A questão do uso do poder de compra, ou seja, a partir do momento que você tem um volume muito maior de consumo, você logicamente consegue melhores preços, melhores condições de negociação. Isso é um dos pontos fortes na questão do associativismo. Ou seja, você consegue ter melhores condições de negociação e automaticamente o seu cliente é beneficiado com melhores preços e melhor também atendimento no caso. Um dos pontos importantes na questão do empreendedor é ele saber utilizar de forma sinérgica os contatos que ele possui com o mercado. E no associativismo isso é um emblema, ou seja, a sinergia entre os associados, entre as empresas, acabam transformando essas informações de concorrentes em estratégias de mercado para que você consiga ter melhores benefícios, melhores retornos sobre o seu investimento. Uma coisa importante a se destacar é a questão hoje da concorrência. Ou seja, hoje o empresário, o empreendedor, ele não pode ver o concorrente simplesmente como um inimigo, um adversário ou algo que ele não consiga conversar, que ele não consiga ter como parceiro. Pelo contrário, hoje os concorrentes, eles podem ser vistos como parceiros para conseguir melhores condições de preço, de custo, de estratégias comerciais em conjunto. Então erra muito quem acredita que um concorrente é um inimigo, pelo contrário, ele pode ser inclusive um grande parceiro seu. Nessa questão do associativismo, ou seja, qual é o grande sucesso disso tudo? São pessoas concorrentes que possuem o mesmo tipo de mercado, o mesmo tipo de produto, porém que se uniram em pró a um único objetivo, que não é só a questão da sobrevivência, mas sim é uma questão de manter a margem de lucro, conseguir reinvestir no seu negócio, na sua empresa e ter um bom resultado aí, não só para si próprio, mas também para o mercado que transmite isso num preço melhor e numa melhor qualidade de atendimento. Quando eu comecei o programa de hoje, eu falei que ele foi feito especialmente para aqueles empreendedores que querem abrir o seu negócio, mas querem um suporte maior, ou para aqueles que querem se fortalecer no mercado. E, coincidentemente, a Vic Pharma e a Papelaria Aliança se encaixam muito nessa descrição. A Vic Pharma, ela escolheu o associativismo como modelo de negócio antes mesmo de abrir. Já a Papelaria Aliança, ela tinha uma trajetória de muitos anos, quando optou por esse modelo. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem, obrigado por estarem vindo aqui, Cristiane, Vitor. Foi um prazer meu. Prazer todo meu. A primeira coisa que eu perguntaria para vocês, no momento que você escolhe uma associação, o que você procura nela? Qual foi o que levaram vocês a procurar uma associação e não começar, não fazer uma empresa, permanecer essa empresa fora de uma associação, de uma rede empresarial? No meu caso, foi sobreviver no mercado. Eu entrei na associação justamente porque eu não tinha outra saída, pelo menos ao meu ver. No meu caso, eu abri, já pensando numa associação, pesquisei várias, franquias, associações, e verifiquei que na Farmacem estava o perfil que eu procurava, tanto em termos de custo, como em termos de estrutura, informação, treinamento. Então, esse foi o meu principal objetivo quando eu entrei na rede. E existem vários tipos de associação. As suas duas associações ou redes empresariais são diferentes. Uma pessoa que está começando um negócio, ou que já tem um negócio e quer optar por uma associação, o que ela precisaria procurar e procurar entender das diferenças das associações? Ela precisa buscar, aquilo que eu te falei, se é o objetivo dela, se está dentro do perfil dela, da loja dela. Aí o que acontece? No meu caso, eu sendo uma farmácia, eu seria mais uma dentre 100 no bairro. Hoje eu sou a terceira Farmacem no bairro. Então eu tenho a marca muito forte. Porque vocês adotam uma identidade visual única e uma marca comum. Um perfil, um estilo de loja único. E no seu caso, não. Vocês não adotam uma identidade única ou uma marca comum, não é isso? Cada loja tem o seu padrão diferente, só que a marca é a mesma. Sim. E a gente coloca isso no mercado para que todo mundo que veja reconheça a marca. Mas você mantém o seu nome. Mantém o meu nome, exatamente. E você adota o nome da Farmacem. O meu logo mais forte é Farmacem. Eu tenho o meu nome, mas o meu logo mais forte é Farmacem. No marketing é Farmacem. No tabloide é Farmacem. Acho que as pessoas que estão nos assistindo devem estar se perguntando. Mas eles trocam informação com os concorrentes sobre estoque, custo, etc. Como é que essa troca de informação pode ser salutar e não prejudicial para o negócio? Existem regras para participar da associação, de espaço e região. Então, no caso, existem limites. Por exemplo, eu tenho a minha papelaria no meu bairro, no mesmo bairro não pode ter. Agora, numa outra região, aí sim, aí é saudável. Senão, acaba um brigando com o outro e essa não é a intenção. Existe uma limitação regional. Exatamente. Tem um perímetro entre as lojas, que para você se associar, você tem que falar onde que é a sua loja para ver esse perímetro. Mas assim, a distância não é longa e há muita troca. Troca mesmo de informação, de clientes. Se tem falta de produto em uma loja, manda para outra loja. E o cliente identifica isso como, ah, não, na Farmacem tem esse produto. Se não tem em uma loja, tem na outra. Então, ele identifica isso. No final, todo mundo sai ganhando. Sai ganhando. Tem consumidor para todo mundo, principalmente aqui em São Paulo. Isso é um detalhe legal que a gente comentou, que é referente a essa troca de materiais. Que você não é obrigado a fazer isso e é um relacionamento tão família que existe, pelo menos na nossa associação, que se eu estou precisando de uma mercadoria, às vezes eu não tenho, às vezes você vai fazer pedido para o fornecedor, é demorado, é burocrático e é coisinha às vezes besta, apagar um incêndio, você liga lá para o seu companheiro, para o seu parceiro, que entre aspas seria o seu concorrente, e ele, não, Vitor, eu tenho aqui, pode vir buscar. E isso é muito legal. Nossa, isso, para nós, assim, para esse atendimento imediato do cliente, é fantástico. Mudando a forma de fazer negócio, não é? Então, para quem está começando, vocês recomendariam procurar se informar um pouco mais sobre o associativismo? Sim. Com certeza. Sem dúvida. No mercado de hoje, competitivo, como está, é muito melhor você estar junto do que estar separado, se você ser sozinho. E, assim, a estrutura que te dão, talvez, se você for uma loja muito grande, ah, eu tenho coisas muito melhores. Mas aquela troca, aquele perfil, aquela troca de informação, aquela troca de ideia, aquelas dificuldades do dia a dia, você não tem isso sozinho, você não troca isso sozinho. Exatamente. Isso é também outra coisa muito legal, né? Porque quem são os nossos concorrentes? Por que nós criamos a associação? Qual que é o nosso objetivo? Nesse sentido, por que entramos nisso, né? É, realmente, o mercado hoje, no ramo papeleiro, é um mercado que está muito saturado, né? E os grandes estão dominando esse mercado. Então, não adianta, por exemplo, eu pegar uma papelaria que, às vezes, na região do litoral ou no interior, ele domina a região e colocar ele na associação. Esse não é o nosso interesse. Nosso interesse é ajudar os pequenos, os varejistas, aquelas pessoas que estão tentando sobreviver, né? E ficar no mercado. Sim. Então, esse é um ponto, né? Não adianta que tem muitos aproveitadores também disso, né? Que a gente tenta, por meio de pesquisas, informações, tentar, né? Vocês também escolhem quem vai entrar na associação, né? Exatamente. E existe também, se você é limitado, ME, pequena. Isso no caso da Brasil Escolar, né? Vitor, Cristiane, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui no programa. Tenho certeza que é mais uma solução, mais uma forma, as pessoas, olharem para poder empreender e conseguir ter sucesso aí no caminho empresarial. Quem agradeço sou eu. De estar aqui expondo as ideias, eu acho que é bacana para todo mundo. Quem tem dúvida ainda de entrar no mercado, eu acho bacana. Prazer todo meu. Espero ter ajudado. Quem tiver maiores dúvidas, procura o site da empresa também, se for o caso. Acho que depois do programa de hoje, você não vai mais olhar para a concorrência da mesma forma, não é? Aliás, nem para a sua própria empresa. Quem sabe uma nova parceria não pode complementar o seu negócio. Você pode descobrir uma nova maneira de reduzir custos, acrescentar diferenciais ao seu produto, aumentar a sua área de atuação. Enfim, cada um escolhe os caminhos de sua empresa, é claro. Mas quem sabe o seu não esteja na coopetição. Quer uma boa dica? No próximo Atitude BR, vamos falar sobre pesquisa de mercado. Olha aí uma excelente oportunidade de conhecer melhor a concorrência. Não vai perder, hein? Também, não deixe de visitar o nosso site, atitudebr.com. Além de rever os nossos programas, você vai descobrir ali muitos outros temas e links. E se você quiser falar comigo, me inscreva no contato, arrobaatitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por você na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá e sucesso! Este programa é patrocinado por Telefônica Santander Serasa Experian E Sebrae E se você quiser